Olha como é que eu tô chique com o meu óculos que eu dei da minha amiga, olha que lindo Bom, eu vim pra rua hoje aqui em Friburgo, eu vou mostrar um pouco pra vocês dessa parte do teleférico Vocês vão achar lindo, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, tava aqui descansando o meu almoço Vou até chegar mais perto Porque quando eu fico mais longe, eu fico falando alto Eu tenho que forçar a minha voz pra falar alto E eu acho que muda até o timbre da voz Porque eu tenho que praticamente gritar, tipo assim Porque eu falo baixo normalmente, né Não sei quando eu tô dando uma bronca, falando coisa mais séria E eu dou uns gritos, né Mas gente, tava aqui descansando o meu almoço E bateu uma nostalgia Eu fui ver alguns vídeos antigos meus Antigos, antigos, antigos Eu vi meu primeiro vídeo Eu vi um dos meus, assim, do primeiro mês Assim, coisa muito, muito antiga Tá no canal aí E bateu uma nostalgia, tipo assim Nossa, eram tão legais Não, assim Eu acho, na minha opinião Porque é muito diferente O que eu acho O que eu vejo Do que vocês veem Eu acho que é muito diferente Mas na minha opinião Era tão mais legal os vídeos naquela época E... Sabe por quê? É... Não é que eu perdi Mas eu acho que eu tinha um brilho maior no olhar Eu acho que... Eu mostrava as coisas mais bobas Mas era... E eu não tinha vergonha de falar que eu não sei Ou que... Ah, isso aqui eu não sei o nome Vou chamar de outra coisa E aí eu tava, assim, lembrando um pouco da... Do tempo que se passou até aqui E aí eu pensei assim Nossa, eu mudei tanto Eu acho muito importante as pessoas mudarem, né Quem não muda não evolui A gente tem sempre que tá mudando Pra melhor E eu mudei E... Muita coisa pra melhor A maioria das coisas pra melhor Só que eu não queria ter perdido Essa inocência que eu tinha nesses vídeos Eu não queria ter perdido Não é inocência a palavra É... Ingenuidade Mas em compensação Se eu fosse ingênua daquele jeito hoje em dia Eu ia sofrer muito mais Eu ia ser muito mais atacada Porque eu acho que eu mudei muito por causa disso Eu acho que eu mudei muito Gente, vocês sabem que eu tenho uma mania Cada dia menor Porque eu tenho trabalhado nisso Mas antigamente eu tinha muito De me importar com o que as pessoas falam Então eu... Antigamente eu me importava mais Do que as pessoas achavam de mim Do que com o que realmente eu era Então pra mim era mais importante Se eu me considerava uma pessoa boa De tá todo mundo vendo que eu sou boa Aí aparecia alguém falando Não, acho que ela é ruim Pronto Eu focava naquilo Não, mas você... E tentava convencer a pessoa Pra ela achar aquilo que eu acho de mim Mas a gente já sabe Hoje em dia que não é assim Só que vocês imaginam Não sei se já aconteceu com vocês Mas deixa eu tentar explicar Pra vocês um pouco Como é que é esse mundo da internet Num dia você tá vivendo A sua vida normal Onde todo mundo... Onde tem normalmente Acontece com todo mundo Pessoas que falam mal de você Pessoas que não te acham isso Não te acham aquilo Pessoas que te acham falsas Pessoas que... Um monte de coisa Isso existe com todo mundo Você tá circulado de pessoas Você tá rodeado de pessoas Que tem opiniões sobre você E isso é normal Agora quando você entra na internet Parece que as pessoas esquecem Que você tem sentimento E elas perdem o filtro Se você vê uma pessoa na rua Ou se você vê um conhecido passar E aí você acha que... Sei lá... Ai, eu acho que você tem cara de falsa Você não vai virar e vai falar isso pra pessoa Você vai achar e vai guardar pra você Mas na internet parece que não existe isso Ninguém quer guardar nada E aí eu passei de uma pessoa normal Muito rápido Porque, né? Tudo aconteceu muito rápido Pra uma pessoa onde todo mundo tinha alguma opinião E nem todas as opiniões eram positivas E tá tudo bem E é normal Só que pra mim eu não entendia Na época Porque eu via os outros canais Os outros youtubers lá Vivendo a vida E não parecia que tinha nenhum comentário negativo E parecia que os comentários negativos Eram só sobre mim Ou sobre minha família E aí eu pensei Eu pensei na época, né? Isso tudo já passou, gente Por quê? Por quê a gente não pode? Tá todo mundo aí fazendo vídeo Tá todo mundo fazendo E só a gente que não pode Com o tempo eu entendi Que isso acontece com todo mundo Com o tempo eu entendi Que isso não deveria Mas é normal Só que eu aprendi Com muita pancada Eu não aprendi assim Hum... Olha, é normal Não, eu aprendi depois de levar muito, sabe? E isso vai blindando a gente Isso vai impedindo a gente De falar um monte de coisa Isso vai impedindo a gente De mostrar um monte de coisa Hum, peraí Se eu falar isso Vão dizer isso E nem é Só que a gente fica com medo A gente fica com receio Das pessoas interpretarem mal Quantas vezes no canal Eu falei alguma coisa Você vê Hoje em dia quase não acontece Antigamente acontecia direto De eu falar alguma coisa E ser mal interpretada E ter que estar fazendo um monte de vídeo Pra explicar Que não foi aquilo que eu quis dizer E hoje em dia Eu já penso muito mais nas palavras Então isso não acontece tanto Né? Por um lado é bom Que eu sofro menos Por outro lado é ruim Porque você não pode É... Sei lá Ser mais livre Porque as pessoas Podem interpretar errado E nossa Eu vendo esses vídeos Assim Eu tava vendo normal Quando eu me pegava Eu tava com um sorriso Assim Porque Às vezes Até o sorriso Às vezes as pessoas Se incomodavam E todos os meus primeiros vídeos Assim Um, dois, três anos Eu ria Um vídeo inteiro E eu falava Um troço E eu falava Um troço E eu sou assim na vida Eu com quem eu converso Eu brinco o tempo inteiro Só que aí Tiveram pessoas que começaram A se incomodar Nossa, eu rio o tempo inteiro Nossa, pra que que tá rindo tanto? Então é assim Tudo, tudo Não podia fazer nada Cheguei num momento Que não podia fazer nada E aí isso vai mudando Aí eu lembro Que quando teve a época Muita gente falando isso Aí eu tentava me controlar Ou eu cortava Quando eu tava rindo demais Cortava o vídeo, sabe? Ou tentava não rir demais Rir controlado E a gente vai se moldando E a gente vai se moldando Pra não sofrer Eu li num livro Que eu tenho aqui em casa Que o ser humano Ele age Ele As motivações dele Pode ser por duas coisas Ou pra obter prazer Ou pra evitar a dor Então pra evitar a dor Eu fui me podando De um monte de coisa Um monte de coisa Eu vi um vídeo simples Ali que eu gravei No começo do canal Mostrando teatros De Nova Friburgo Mostrando a praça Do suspiro E o nosso Coisa tão simples Que eu já vi um monte de vezes Mas tô tão legal Tipo assim E só que aí Hoje em dia Né Eu vou lembrando De várias coisas acontecendo Não, isso eu não vou fazer Por causa daquilo Não, isso eu não vou fazer Porque eu vou dizer aquilo Isso Quando eu fui pra São Paulo Gente Parece que São Paulo Foi um momento tranquilo Na minha vida Eu fui muito feliz Em São Paulo Mas eu tive umas crises Muito sérias Em São Paulo também Porque eu Pensei Eu sempre faço Eu sempre tomo as decisões Da minha vida Pensando na minha vida Eu nunca tomo uma decisão Da minha vida Pensando o que fulano vai achar O que fulano vai ver O que fulano vai saber Eu não penso em outras pessoas Na minha vida É a minha família só Só penso na minha família O que minha família vai achar O que minha família vai saber Aí sim Aí eu fui pra São Paulo E tudo que eu fazia As pessoas falavam Que eu tava fazendo pra Como é que se diz? Pra botar inveja nos outros Nossa, tá mostrando a casa Pra botar inveja nos outros Tá se mostrando que tem Porque tem gente que não tem Eu, ai meu Deus Tipo, eu lembro de um vídeo Que eu fiz mostrando a geladeira Organizada Não sei se foi compras do mês Foi alguma coisa Que minha geladeira tava cheia Olha, mostrando geladeira cheia Só porque tem gente Passando necessidade Sendo que eu já mostrei Minha geladeira vazia Várias vezes Várias, várias vezes Uma vez eu gravei um vídeo Eu tava até aqui em Friburgo Minha geladeira só tinha água Esses dias também Eu tô lembrando de um antigo Com a outra geladeira Tô lembrando um desses dias Com essa geladeira nova Duplex Só com água Ah, não sei, gente Bateu uma nostalzinha Eu resolvi vir conversar com vocês Só que eu sinto falta, sabe? Eu sinto falta daquela eu Só que é aquele negócio A gente se poda A gente evita as coisas Pra evitar a dor Porque as pessoas vão falar Aí muita gente vai dizer Paty, não liga Porque as pessoas vão falar Não faz o que você quer Não é fácil, gente Eu tô melhorando nisso Se não me importar Mas é difícil É difícil Você só tá querendo viver Assim, o básico Eu só quero viver a minha vida Fazer minhas coisas E ter pessoas que decidiram Tomaram a decisão De que você não vai viver De que tudo que você fizer Vão falar que você tá Com uma má intenção por trás Tudo que você fizer Você tá aqui fazendo Pra se amostrar Se você mostra que tem muito Você tá tentando Se você mostra que tá pouco Que tem pouco Você tá tentando pedir Você tá tentando botar pena nos outros Tá tentando ganhar alguma coisa Se você mostra o normal Não tem graça Só tem graça aquilo que dá Pra gerar polêmica Sabe? Se o canal Tivesse um básico Só assunto que não dá Pra gerar polêmica Em cima Tá sem graça Aí se tem muito Tá errado Se tem pouco Tá errado Por isso, gente Que eu já desisti Do YouTube Não sei se vocês Que estão aqui Lembram Mas antes da pandemia Aliás Acho que foi bem No meio da pandemia Foi bem no meio Da pandemia Comecinho da pandemia Eu desisti do canal Eu falei Não vou mais ter canal Eu preciso E naquela época Eu precisava muito De um tempo Que a minha saúde emocional A minha Saúde emocional Tava péssima Tava péssima Eu acho que quando eu voltei Daquilo, né Foi até muito bom Voltei renovada Mas é por isso Que às vezes Dá vontade de sair do YouTube Eu tenho assim Tantas coisas que eu queria Tantos tipos de vídeo Tantas coisas que eu queria Fazer pra vocês Mas eu não consigo fazer Eu não consigo fazer Tudo que eu quero Porque a minha cabeça Fica nessa Mas se eu fizer isso Eu vou falar Mas se eu fizer aquilo Eu vou falar Eu queria Eu queria Assim, de tudo não Eu não queria me livrar De tudo não Alguma De todo ingênuo Você não pode ser Mas eu queria me livrar De boa parte Dessa questão, sabe De ficar se podando Por causa do que Meia dúzia de pessoas Pior que nem a maioria Isso é uma coisa assim Por isso que eu digo É uma coisa interna Da pessoa, né Porque Nunca vai todo mundo Gostar do seu conteúdo Nunca vai todo mundo Gostar de você O que você tem que fazer É se adaptar Só que eu tô preparada Pra pessoas não gostarem Do meu conteúdo Eu tô preparada Pra pessoas Não gostarem de mim Isso é normal Quando às vezes eu falo Que eu tô sofrendo perseguição As pessoas falam assim Mas é normal Não, gente Eu não sofro um tipo De perseguição normal Não sofro um tipo De perseguição Não é normal Não é normal Normal é vir pessoas No seu vídeo Falar Que vídeo ruim Porcaria Ou falando outras coisas Pessoas Agora juntar Grupos Como se fosse Como se fosse uma quadrilha Onde se você falar Que fez feijão Vão botar lá no título Que você Sei lá Fez uma coisa horrenda Isso não é normal Eu não vou nunca achar isso normal Igual Tem gente que fala Mas é pessoa pública Tem que passar Não Não é normal É normal Nem todo mundo gostar Do seu conteúdo É normal Nem todo mundo gostar De você Agora pessoas Que você nem conhece Que você nunca conversou Que você nunca nem viu Dedicar a sua vida Pra te odiar E fazer outras pessoas Te odiarem Isso É complicado Ai gente Então eu tô nessa Tô nessa de Ficar assistindo Os vídeos antigos Tendo boas E não tão boas Recordações Pra vocês terem uma ideia De um vídeo tão antigo Que eu tava vendo Eu tava vendo um vídeo De quando eu me mudei Quando a primeira vez Que eu saí aqui Que eu me separei E vim morar com a minha mãe Primeira vez que eu saí Da casa da minha mãe Foi alugar uma casa Aqui em Friburgo E aí eu gravei Lá a faxina na cozinha Aí eu gravei Fazendo a primeira vez A comida lá na casa E um monte de coisa legal Lá naquela casa Que o Fê foi pra lá E foi muito legal Ó, bons tempos Eu, né Hoje também É assim Nossa Tenho saudade Antigamente Gostaria de voltar pra lá Não Eu tenho ótimos momentos Hoje em dia Mas essa questão Do canal mesmo De poder ter uma relação Mais Respeitosa Com Nem digo com os inscritos Com as pessoas Com todo mundo Quem gosta Quem não gosta Porque não gostar É normal Mas eu acho que O respeito É básico Respeito É básico Embora que eu já fiz Eu já passei tanto por isso Já fiz tanto vídeo Que eu sei que mais esse vídeo Não vai mudar nada Porque nunca mudou O vídeo não muda nada O que muda alguma coisa De repente São essas outras providências Que eu tô tomando Mas Gostaria de Conseguir voltar Se é como era antes De conseguir mostrar Mais coisas pra vocês Mais coisas que eu digo Não é coisa que entra Na minha intimidade Não é coisa que vai fazer Eu me expor Né Que antigamente De repente Eu até me expunha bastante Acho que não Sei lá Eu vou tentar fazer Uns vlogs pra vocês Mais simplesinhos Porque as vezes Eu fico pensando Em ideias Mirabolantes E vocês querem ver O básico Do dia a dia Então é isso Só queria desabafar Foi um desabafo Essas conversas Acho que são Um tipo de desabafos Eu tava assistindo Os vídeos E veio muita coisa Na minha cabeça Veio uma mistura De coisas boas De sensação De como era Naquela época E também Acho que coisas ruins Veio bem pouquinho Mas eu acho Que as coisas ruins Que me fizeram Me blindar mais Sabe E aí você acaba Se blindando Contra as pessoas ruins E sem querer Você se blinda Contra as pessoas boas Também Que a gente Infelizmente Não tem como saber Quem são Então é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo E até a próxima E aí Obrigado.